Boa tarde pessoal, estou aqui um bocado à seca, estou aqui à espera de uma pessoa e vou aproveitar na sequência daqueles testes que tenho feito para vos propor um exercício. Porque há uns anos, num pesqueiro que eu frequento muito, aconteceu estar mais fundo do que é habitual e durante um mês e meio, mesmo com algum mar aquilo fazia pouca feição, o mar mexia pouco e nós estávamos habituados a pescar relativamente forte, nos 26 e muitas vezes nos 28 e meio. E fomos forçados a descer o diâmetro do fio, mas quem começou a fazer isso? Fui eu e o meu amigo, que pescava frequentemente comigo, e na altura o fio que utilizávamos era o máximo, mas obviamente não andava ainda a medir fios. O resto da malta usava muito NBS, o F117 mais o outro Flowmax, que é um fluorocoating, nem sequer é 100% fluorocarbono, entre outras marcas também na altura, não me recordo, algumas pessoas que eram mais próximas de nós souberam que nós estávamos a pescar mais fino, iam baixando diâmetros, mas sem sucesso. Eventualmente, toda a questão técnica também tinha uma palavra a dizer, mas havia outros fulandos que também sabiam pescar e que não tocavam no peixe, pelo menos não tiravam com a mesma assiduidade que nós. E ao medir o máximo, fiquei ali, hoje estava a pensar nisso, o máximo é o 0,22, anuncia 0,22 e media o 0,21,5, o 0,21,4, qualquer coisa nesse estilo. Ou seja, estávamos a pescar ainda abaixo daquilo que pensávamos em termos de diâmetro, que pode ter explicado muito do nosso sucesso e os colegas, provavelmente como estavam com os tais fios que gostam de exagerar nos diâmetros, que é para apresentar cargas de ruptura mais altas, mais elevadas, como se fossem fios mais fortes no mesmo diâmetro, estariam a pescar se calhar com 24, 25, 23. Poderá estar aí e somente aí a explicação para o fenómeno. Gostava que pensassem nisso e que desassem alguma coisa, se já vos aconteceu, ou se já pensaram nisso, ou eventualmente, se tiveram situações similares. Grande abraço.